Moradores de Santana do Livramento se mobilizaram para reconstruir o CTG Sentinelas do Planalto que foi incendiado na madrugada desta quinta-feira. A entidade recebeu doações como cimento, lâmpadas, madeira, tijolos e telhas. O objetivo de aproximadamente 40 voluntários é deixar o espaço pronto para a realização de um casamento coletivo neste sábado. A cerimônia inclui uma união homoafetiva, o que causou polêmica na região. O Instituto Geral de Perícias descartou o incêndio acidental e policiais militares fazem a segurança do Centro de Tradições. A reportagem sobre o casamento você acompanha nos telejornais da TVE na segunda-feira. Em entrevista por telefone, o delegado de polícia Eduardo Fim destaca os detalhes das investigações que estão sendo realizadas sobre o incêndio que atingiu o CTG Sentinelas do Planalto em Santana do Livramento. Amanhã o CTG será lugar em um casamento coletivo com a participação de um casal gay. Nós apuramos ali, foi em contato com as pessoas da região. Foi apurado que um veículo esteve parado no local enquanto era feito um churrasco. E alguns minutos após o término do churrasco no galpão, desse veículo do qual eu falo, saíram quatro pessoas. E essas pessoas que teriam dado início ao incêndio. O trabalho que está sendo feito atualmente, no momento, inclusive com colheita de testemunhos que o pessoal da sessão de investigação está fazendo, para tentar identificar, seja através do veículo, seja através de testemunhos visuais, para ver quem são. Existe, assim, mais ou menos um perfil desenhado, quem poderia se enquadrar nisso aí. Só que ainda não há, assim, nada definitivo, né? Isso foi uma atitude isolada de algumas pessoas aí que não concordam com isso e tomaram essa atitude violenta, drástica, né? Até insensata, vamos dizer assim. Mas não, o clima aqui, a maioria da cidade segue seus afazeres normais, enfim. Não há maior repercussão nisso. Aí é movimento, né? Tem muita afluência de repórteres, O pessoal da imprensa vem vindo de outras cidades para cá, mas fora isso, a cidade é tranquila. O movimento tradicionalista gaúcho afirmou em nota não ter vínculo com o CTG Sentinelas do Planalto. Acrescentou que não apresenta restrições a preferências sexuais, religiosas ou ideológicas das pessoas. No documento, a entidade sustenta que as uniões realizadas nos galpões filiados são exclusivas para casais que participem do culto às tradições. Conhecer as características do homem do campo e mostrar como são produzidos os alimentos que consumimos. Essa é a proposta do Piquete Fazendinha, um lugar que tem encantado as crianças que visitam o acampamento Farroupilha da capital. No meio da cidade, um lugar para conhecer a vida no campo. Chegando na Fazendinha, temos a impressão de que estamos no interior. Logo na entrada, encontramos uma família inteira de gansos e marrecos. Os filhotes chamam a atenção. Na horta, são plantadas verduras utilizadas nas refeições do Piquete. A ideia é mostrar para quem vive na cidade a origem do que consumimos. É interessante que eu observava que a sociedade, a maioria, principalmente jovens e crianças, não sabe de onde vem o alimento. Que o leite vem da prateleira do supermercado, o ovo é fabricado, e a horta vai lá na prateleira e pega. Então, essa ideia veio de proporcionar para que a sociedade possa ver de onde sai o seu alimento e a mão de obra que dá até que tu possa estar preparado para o consumo. Os animais são a grande atração da fazendinha. Três deles são os que mais fazem sucesso entre os visitantes. O pônei mosquitinho, o touro choco e o cavalo picasso. Mas todos têm um espaço especial neste pequeno pedaço de campo. Os filhotes, por exemplo, são bastante mimados. Aqui na fazendinha, os visitantes também podem ver como é feita a ferradura, esta importante peça para a proteção do casco do cavalo. Seu Gustavo trabalhou como ferreiro quando jovem, e aqui traz esse conhecimento para dividir com o público. Já está pronto, seu Gustavo? Pois é claro, Lívia. Podes trazer o teu picasso aqui, que nós já vamos calçar ele das quatro patas. Antigamente se fazia tudo manual, como em algum lugar do interior, ou mesmo talvez aqui dos arredores, alguém faça. Mas está extinta a profissão de ferreiro. Então é uma curiosidade. E eu fazia 54 anos que não malhava um ferro. Hoje tive o prazer de malhar para vocês. O espaço atrai um público curioso, que se encanta com os bichinhos e também aprende sobre a vida rural. Vi cavalo, vaca, boi e ganso. Eu gostei mais do cavalo, eu gostei da cor deles, ficou bem bonito. Muitos nunca viram cabritos, ovelhas, então nós estamos trazendo os nossos alunos para conhecer uma fazendinha. Nós oferecemos contato com a natureza, onde eles podem ter contato com os animais. Nós temos vaquinha, tem patinhos, tem cavalo, picasso e cabrito. Também a gente tem como produzir uma horta, verduras, de onde vem a produção para eles terem esse contato, essa experiência. E o contato com a natureza como um todo. As escolas podem vir, agendar, trazer os alunos. Estaremos de portas abertas para recebê-los. Bom, e os interessados podem visitar a fazendinha gratuitamente das 8 da manhã às 5 da tarde. As escolas que quiserem agendar devem procurar a sede do turismo de Galpão ou a própria fazendinha que fica no lote 321 do acampamento Farroupilha aqui em Porto Alegre. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às 7 da noite. Voltamos na segunda-feira, no meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho